E aí pessoal, chegou o meu novo capacete para ciclismo, mostra aqui os pormenores dele, particularmente achei muito bonito, gostei muito, tem uns detalhezinhos ali ó, o vermelho que vai escurecendo né, particularmente gostei muito, achei bonito, para quem vai comprar o capacete pela primeira vez, ciclismo, aqui tem a regulagem, aqui atrás, você gira ou para folgar mais a cabeça ou para apertar mais aqui ó, essa parte que ou ela vai folgar ou vai apertar para encaixar perfeitamente na sua cabeça, então é isso aí, achei bacana aqui ó, detalhezinhos aqui ó, preto, esses pinguinhos aqui, aí vai aumentando, aumentando, e aí parou, parte escura, esse daqui ele, não veio com a luzinha aqui, não tem problema não, aí esse daqui é o que eu sempre usei, ele também é bom, muito bom, gosto, nesse caso aqui ele tem a luzinha aqui atrás, mas assim acho que é, nunca fui assim de usar não, é mais no caso de grande necessidade, vai lugar muito escuro e a lanterna distrair, a outra né, estragar, pode usar aqui, então aqui na necessidade eu posso colocar a lanterna, e aqui parece que tem um encaixe para colocar, eu vi um capacete que colocou uma lanterna bem aqui ó, não sei o que que ele fez, mas colocou, e aqui como vocês podem ver ó, tem um encaixe, ou tem um, acho que, não sei se é para colocar, ou não tem nada, acho que não tem nada a ver não, mas eu vi um, a pessoa colocou aqui ó, mas eu não colocaria não, aqui encaixado aqui dentro, pode colocar aqui para fora também né, enfim, cada um usa da forma que achar melhor, então é isso aí, esses dois capacetes, então é isso aí pessoal, deixe o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, que Deus abençoe a todos, bom pedal para todos, e é isso aí, fui!